Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de top 10 perfumes importados que eu tenho e eu uso e eu amo muito. Na verdade, eu tenho 10 perfumes no total importados porque eu moro na Itália, então só tenho importados, não tenho nacionais. E se vocês gostarem desse vídeo, já deixa um like que eu vou trazer também um vídeo pra vocês de 10 perfumes importados masculinos. Então nesse vídeo eu vou trazer femininos, eu sei que muitos homens me assistem então eu achei legal também trazer masculinos. No caso, é os perfumes de Aure, meu esposo. Eu queria que ele fizesse, mas eu não sei se ele vai querer fazer, né? Então não sei, porque ele também é italiano e tudo mais. Eu também não sou uma pessoa que sabe especificar a fragrância do perfume de que que ela é, não sei o que lá. Então eu vou estar falando de cada um deles e vou deixar aqui pra vocês no vídeo o nome dos ingredientes que tem no perfume, né? Igual, eu não sei também como é que fala em português, então por isso que eu quero pesquisar. Porque tem perfume que tem bergamoto, que tem café, que tem vanilha, essas coisas assim. Então eu vou deixar aqui pra vocês escrito, tá? Então bora lá. Primeiro perfume que eu tenho importado, que eu gosto, mas ele é um perfume doce. Então eu não utilizo ele sempre, eu utilizo mais naqueles dias que você não tá afim de ficar tão cheirosa e perfumada, mas o perfume é cheiroso. Que é esse aqui, que é o Hypnotic Poison da Dior. E esse aqui, ele é o tamanho de 50ml, tá? É um perfume bem cheiroso, bem docinho. E toda vez que eu utilizo ele, às vezes eu não sinto mais o perfume, porque eu já acostumei. Mas as pessoas sempre perguntam, que perfume é esse? Que perfume é esse? Eu sei que ele tem várias fragrâncias, vários tipos, né? Tem aquele do vidrinho mais clarinho, do vidrinho mais pretinho, mas esse aqui do vidrinho vermelho, com esse esfumadinho preto, é o melhor. Segundo perfume, e eu vou estar falando rápido, porque são 10, né? Então não é pouco. É esse aqui, que ele é o Gabriel da Chanel. E esse perfume é um perfume muito particular, muito... Diferente, assim, é um perfume floral, mas ele também é um perfume de mulher mais madura, de, vou dizer, de velho, né? Como eu falo, perfume de velho. Só que é um perfume de velho, bom, que assim, ele é um perfume bem forte. Então, pra quem não gosta de perfume forte, ele não é um perfume ideal. Eu acho que ele é um perfume mais invernal, não é um perfume muito verão. Aquele lá, eu acho que dá pra usar no verão, tranquilo. Esse aqui, eu acho que é um perfume muito forte. Tem também gente que gosta de perfume forte no verão, né? E usa e não tem problema nenhum. Cada um tem o seu gosto, né? Mas esse perfume, ele é um perfume que eu acho que enjoa fácil. Então eu comprei ele, eu usei ele algumas vezes, mas eu não usei mais. Já tem o quê? Uns 7 meses que eu tenho ele, eu só usei isso dele. Eu sou uma pessoa que usa bastante perfume. Próximo perfume, que ele é um perfume masculino, mas eu tenho ele, porque eu gosto muito. E comprei assim que eu cheguei aqui na Itália e gostei. Então, recomprei de novo. Que é o Aqua de Joe, de Giorgio Armani. Ele é no tamanho de 30ml. E eu usei ele bastante, eu levei pro Brasil quando eu fui, usei lá também. Ele é um perfume bem verão, eu acho. Só que ele é um perfume que eu tomei um pouco de, vamos dizer, de raiva dele, porque tem muito fake dele. Então assim, tem muito perfume aqui na Itália, em supermercados, que são perfumes que não é original. Perfuminho baratinho de 3 euros, 4 euros, que são igualzinho esse. O mesmo cheiro. Com a diferença que custa 4 euros e que não vai durar o cheiro na pele, claro. Porque são perfumes baratos. E outra coisa também é que o Kevin Kline também, ele é muito parecido com esse aqui. Então se você não quer gastar uma grana pra comprar esse, e você gosta do cheiro, compra esse aqui, que é a mesma coisa. Quase, né? É um cheiro muito parecido. Então assim, esse perfume, ele é muito bom. É um perfume que é bem verão, eu acho. É um perfume bem gostoso, que dura na pele. Mas é um perfume que eu acho que enjoa fácil. E que você vai encontrar milhões de pessoas usando ele igual. Menos que aqui na Europa tem. Porque tem muito fake. Próximo perfume, eu sei que esse perfume é amado no Brasil. Porque eu assisti alguns vídeos de perfumes importados. E todo mundo tem esse perfume na coleção. Só que o meu é a versão Eau de Toilette. Não, é o Eau de Parfum. Esse aqui é a versão Eau de Parfum, gente. Só que assim, eu sei que tem outra versão. Eu acho que aquela é a Intense. Que ela tem a garrafinha mais escura. O meu, ele tem a garrafinha mais clarinha. E é o Paco Rabanne Olympia. Eu gosto muito desse perfume. Ele tem um cheiro mais de talco. Tipo de talco. Ele também é docinho, mas não tanto. E é um perfume muito amado. Eu gosto muito desse perfume. Ele é de 70 ou é 50? Ele é de 50ml. Mas eu também tenho o creme de corpo dele. Que eu comprei o Cofanet. Então esse aqui é um perfume que, na maioria dos casos, todo mundo gosta. Eu também gosto. Esse aqui já é o segundo que eu compro. Então muito bom. Super recomendo. E nunca enjoa, tá, gente? O Paco Rabanne Olympia nunca enjoa. Vamos lá. Mais um perfume queridinho aí do brasileiro. É o perfume da Dolce Gabbana Clássico. Esse perfume, gente, é um perfume que é muito difícil de ser encontrado hoje em dia. Porque a Dolce Gabbana tirou ele. Ele é aquele famosinho da tampinha vermelha. Eu sei que a Dolce Gabbana criou uma versão nova dele. Que não tem nada a ver. O perfume é completamente diferente. Já tive até. Dura pouquíssimo na pele. O creme de corpo, ele é bom. Mas dura pouco também. Eu sei que esse aqui tinha também o creme de corpo. Que é impossível você encontrar. Eu nunca encontrei. O perfume, hoje em dia, aqui na Itália, você encontra ele quase que facilmente. Em algumas perfumarias tem ele. Esse é de 100ml. Eu tinha pagado 70 euros quando eu encontrei. E o meu tá na metade. Quando ele estiver quase acabando, eu vou comprar outro. Porque é um perfume muito bom. E esse perfume me lembra bem fácil. Porque a minha tia tinha ele. Ela usava muito. E eu morava no Brasil na época. E aí, eu me apaixonei por ele. Eu falei, um dia que eu for no Itália, eu vou comprar esse perfume pra mim. Então, comprei. Ele é muito cheiroso. Ele tem um cheiro, assim, bem diferente. Bem particular. Tipo, um talco misturado com alguma coisa. Não sei. Ele é muito cheiroso. Ele é um doce, mas não muito. Bem pouquinho. Muito bom. Vou deixar as notas dele aí pra vocês, tá? Ele é Eau Ad Toilette. Mas é um perfume bem forte. Você passa na mão, ele fica oleoso. Porque esses perfumes que tem óleo dentro, eles são mais duradouros. Do que esses outros que hoje em dia eles estão fazendo. Desses que eu mostrei pra vocês aí até agora, nenhum deles é oleoso. Somente esse. E tem outros aqui também que são, que eu já vou falar. Outro perfume muito bom e marcante também, que é um perfume chique de rica, como aquele Dolce & Gabbana. Que é esse aqui, que eu também vi algumas brasileiras mostrar ele. Que ele é da Givenchy. É o Dahlia Divin. E esse aqui é no tamanho de 30ml. Eu já tive outro no tamanho de 30ml e comprei esse outro. Comprei pequeno porque é um perfume bem forte. Um perfume bem, assim, de não usar sempre. Que é um perfume bem marcante quando você quer chamar atenção. E você quer tá cheirosa e elegante. É um perfume desse tipo. Ele é um perfume mais, assim, forte. Mas é um forte chique. Ele é delicado. Ele não é aquele forte cheguei, fortão. É um perfume muito bom. Muito gostoso mesmo. Nossa, eu amo esse perfume. Então eu uso ele pouco porque é aquele perfume que você quer usar só naquele dia especial. Também ele é oleoso, tá gente? Então ele dura bastante na pele esse aqui. O próximo é um perfume que, né... Não sei se vocês gostam aí no Brasil. Eu ouvi poucas pessoas falarem dele. Mas aqui na Itália é muito, muito querido. Que é o Jador Absolut. Porque tem o Jador... Tem dois ou três tipos, não sei. Tem vários tipos do Jador. E alguns eu não gosto muito. Tem um que ele é mais delicadinho. Mas ele não dura tanto na pele. Esse aqui ele dura bastante na pele. É um perfume muito cheiroso. E eu tinha ganhado o campeão dele. Tipo essas amostrinhas, sabe? Que eu tinha comprado. Eu falei, não. Eu tenho que comprar esse perfume pra mim de novo. Porque ele é muito bom. Esse aqui também ele é um perfume floral. Eu não sou fã de perfume floral. Mas esse aqui é um dos perfumes florais. Que é bem gostoso, sabe? É muito bom. Ele dura muito na pele. Muito mesmo. Você passa hoje. Amanhã de manhã você tá sentindo o cheiro. Então essa aqui é a embalaginha dele. Ele tem essa tampinha assim. Tem que ter cuidado quando você vai pegar. Pra não estragar. O meu tá cheinho praticamente. Porque tem pouco tempo que eu comprei. Tem mais ou menos 15 dias. 20 dias. E esse aqui é no tamanho de 50ml. A maioria dos meus perfumes são de 50ml ou maior. São poucos os de 30. Porque às vezes os de 30 que eu compro são perfumes que eu sei que eu não vou usar tanto. Então eu prefiro comprar menor. Esse aqui é top. Top, top, top. Depois. Vou deixar o melhor por último. Temos o Dolce & Gabbana The One. É só que esse aqui é o The One Essence. Que é a versão mais intensa do The One. Eu acho que esse aqui bate o The One clássico. Ele é muito bom esse perfume. E eu tô usando ele hoje. Ele é fantástico. Esse aqui é de 40ml. Porque esse aqui fizeram umas ml meio estranhas. Eu sei que tem na versão assim quadradinha. Um perfume que se chama Desiree. Que é o meu nome, né? Então tô querendo ver como é que ele é. Porque eu não lembro mais. Se for bom, vou comprar. Esse aqui. Nossa. Ele é um perfume muito bom. Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana. Então, é um perfume pra você ter. Ele tem também uma nota floral. Mas é um floral diferente. Muito gostoso. E vale a pena você ter também. É um perfume que dura bastante também na pele. Esse aqui dura muito. O próximo, gente. É um perfume, assim. Que eu pensava que era melhor do que era. No sentido. Eu fui nas perfumarias. Eu provei ele. Eu passei na pele. Ele durava. Ele ficava cheiroso. E minha tia recomendou ele. Ele é muito bom. Desse aqui. É o Coco Chanel Mademoiselle. Na versão Eau de Toilette. Eu sei que tem a Eau de Parfum. Se você tiver Eau de Parfum. Por favor, me escreva embaixo. Se não é um perfume que dura. E tudo. Ele é um perfume delicioso. Muito bom. É um dos melhores que eu tenho, assim. De cheiro. Ele é fantástico. O cheiro dele é magnífico. Não sei nem explicar aqui o perfume. Como é o cheiro dele, gente. Porque eu não sou muito boa. É um perfume que você pode usar, assim, ó. Eu usaria no verão tranquilamente. Porque o cheiro dele não acho. Eu não acho invadente. É um cheiro delicado. E ele é um perfume muito bom. Eu comprei esse aqui na versão de refil. Pra você colocar dentro da embalagenzinha. Então, não sei se isso influencia no perfume. Que ele dura muito pouco. Ele é um perfume que você passa ele na pele. E ele é um perfume oleoso. Que você vê quando ele seca. A pele fica brilhosa. Então, ele deveria durar bastante, né. Mas ele não dura. Eu acho que o pessoal coloca lá nas amostras dos perfumes. Forte. E aí você compra. O perfume não é como você viu. Não sei se vai dar pra vocês verem na minha pele. Mas ele fica brilhando na pele. Porque ele é oleoso. Então, ele dura. Ele é muito, muito cheiroso. É aquele perfume que, quando a pessoa usa. Principalmente no Brasil. Você fala. Esse perfume é importado. Esse perfume é bom. Entendeu? É um perfume fantástico. Então, ele é o... O segundo perfume que eu tenho da Chanel. Eu tô apontando também pra comprar o Chanel 5. Eu gostei bastante. É um perfume que, quando você passa. Você acha que ele é ruim. Só que depois. Você sente o cheiro dele. Tem alguns perfumes que são assim. Que assim que você passa. Você fala. Ah, mas é horrível. Mas você tem que esperar o perfume assentar. Pra você sentir a fragrância real do perfume. Agora eu vou mostrar pra vocês o último. Que é o meu último perfume que eu comprei. Mas assim. Entrou nos meus preferidos. Assim. Ele tá na linha top. Que eu quero usar ele todo dia. Mas não dá, né? Pra usar todo dia. Porque senão. Vai acabar rápido. É esse aqui. Que é o Black Opium. De Yves Saint Laurent. Esse perfume aqui, gente. Ele é fantástico. Ele é maravilhoso. É um perfume que dá pra você usar no verão. Segundo a minha opinião. Meu gosto pessoal. Nossa. Ele é um perfume muito fresco. Mas um fresco bom. Que é também bom pra você usar no inverno. Nossa. Ele é muito gostoso. Não tem nem o que dizer. É um perfume delicioso. Não sei nem como explicar as notas dele. Eu sei que ele tem café. Mas ele tem pouco café. Porque ele é aquela versão. Eu ade toaleta. A versão eu ade parfum. Eu não gostei. Ele tem um cheiro muito forte de café. Os outros também eu não gosto. Porque ele tem um cheiro muito forte de café. Pra quem gosta. Beleza. Mas eu não gosto. Ele tem, eu sei, uma planta que se chama Bergamotto. Que ela deixa o perfume delicioso. Que também eu sei que tem o Chanel Corp. Por isso que eu gosto deles. Então, nossa. Muito bom esse perfume, cara. Delicioso. Ele é o tamanho 50ml também. Que eu comprei. É o meu último. Vocês podem ver que tá cheinho. Eu usei ele uma semana em seguida. E assim. Até aqui na pulseira do relógio. Ficava o cheiro. Deixa eu passar aqui na pulseira do relógio. Falar nisso. Vai ficar mais cheiroso. E o meu próximo. Que eu quero. Que eu também provei. E nossa. Ele é muito bom. Logo quando eu provei ele no início. Não parece ser bom. Mas passa aqui no braço. Você vai pra casa. Você vai sentir o cheiro. Assim. Depois. O cheiro vai assentando. Vai ficando delicioso. Que é aquele da Lancome. O ídolo. Ele é muito bom. Também né. Aquele outro da Lancome é bom. Lavei a bela. Eu já tive e tudo mais. Mas. Nossa. Aquele é muito bom. Então né. Falando isso aqui. É delícia gente. É delícia. Eu super recomendo. Muitas pessoas me recomendaram. E aí eu comecei a dar uma olhada. Porque eu provava os outros. Mas não gostava. Quando eu provei esse. Eu falei. Nossa. É real. É bom mesmo. Eu comprei. Meu esposo ficava mexendo o saco. Ah. Você tem que comprar aquele perfume. Senão vai comprar pra mim. Isso aqui. Daí eu fui lá. E deu uma chance né. Eu falei. Esse aqui eu gostei. Esse aqui é bom. Aí ele falou. É bom mesmo. Esse aqui. Então compra. Eu comprei ele. Mas os outros não gostavam muito não. Cheio de café sabe. Muito fofo. Pois é gente. Então esses são os top 10 perfumes femininos importados. Que eu amo. E assim. São todos bons sabe. Mas é claro que. Todo mundo tem aquele perfume preferido. E aquele não preferido né. E assim. Quando você tem muito perfume. Que você usa muito. Você sempre acaba. Aquele que era queridinho. Acaba ficando desqueridinho. E você gostando de outros. Então se vocês gostarem desse vídeo. E se vocês tiveram as visualizações legais. Eu trago pra vocês o vídeo. Dos perfumes top 10 masculino do meu esposo. Que estão aqui do lado. Eu vou filmar pra vocês aí. E vou mostrar. Que ele tem bastante também tá. Então vou fazer 10. Só que se vocês gostarem. Tanto ele compra o perfume sempre. A gente faz outros atualizados. Ou eu mostro todos. Vocês que mandam aí tá. Então é isso. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.